quem quer dormir diz aí beleza então vai dormir aí pessoal final de tarde aí é bem nublado o tempo relampeando ainda os bichos indo dormir já daqui a pouco cai água de novo ah pessoal vamos lá ver a mei se ela está prena mesmo eu vou chamar ela vamo ver aí vem vem mei as ovelhinhas estão pedindo comida mas já tratei delas agora a pouco já comeram chega vem mei ó o borrego pessoal aqui eles chamam o carneiro mais de borrego borreguinha sei lá não é pretinha ó a mil está indo para casa estava caçando né mil meu oi estamos ganhando um olho já mei 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 vem cá mei vem cá chegou a vaquinha ó o barrigão e pessoal começou a chover vamos embora vamos embora vamos embora vamos ver se vai dar tempo de chegar em casa né ó o barrigão ó tudo escuro ó tudo escuro é feio o negócio eu trouxe aquelas madeira ali pessoal ó eu vou fazer a a casinha para mei hoje não deu tive que sair escurecendo já escurecendo já um uma tarde escura no prato não é aquele fim de tarde bonito mas é o que tem para hoje né cantinho de descansar e o pôr do sol e aí e aí e aí e aí e aí Caiu água mesmo pessoal Veja só que beleza Tchau Então tá aí pessoal, final de tarde aqui num sítio chuvoso, mas não, mas menos bonito. Eu acho a chuva muito bonita, valeu pessoal, até o próximo.